Olá, sejam bem-vindos ao Deep Groove, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou o Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber hoje aqui a minha conterrânea de cargo difícil, e vou até olhar aqui e colar para dar tudo certo, a Natália Zucca, que é diretora estratégica da Global Authority Unit da Vtex. Natália, super bem-vinda. Pô, que legal que você está aqui, a gente já estava batendo um papo ótimo, então vamos só continuar gravado. Isso mesmo. Nossa, muito obrigada pelo convite. Eu acho que é um processo muito legal ver como o ecossistema como um todo vai se fortalecendo. Esse convite veio através de uma pessoa que foi aluna de um programa da Vtex, que a gente vai inclusive desenvolver mais sobre isso. Então, muito feliz de estar aqui. Que bom, vamos lá. Natália, eu estava estudando você aqui e aí eu vi 200 países aqui na minha lista. E eu acho que vale super a pena você contar um pouco da sua trajetória, da sua história, porque acho que até abre gancho para algumas das perguntas que eu quero te fazer. Então, me conta um pouquinho aí. Claro, aí não são 200 países, são 5, né? Eu estudei em 5 países. É um processo de estudo e trabalho envolvido. Primeira vez que eu saí do Brasil, eu tinha 17 anos. Aí depois disso foi um processo de 10 anos cada hora em um lugar. Eu fui para a França para estudar economia e foi um processo assim que foi muito disruptivo dentro da minha trajetória, considerando o meu histórico familiar também. Eu fui a primeira pessoa da família a sair do país. A minha família tem um histórico muito particular. O meu pai nasceu em Citrolândia, que é um bairro onde antes era uma colônia de rancenianos. Meus avós se conheceram dentro da colônia de rancenianos. A minha mãe nasceu na cabana do pai Tomás, que é uma das maiores favelas de Belo Horizonte. Então, eles tiveram uma trajetória... Foi muito complicada. E eles conseguiram entender um pouco de uma dinâmica que facilita o processo da vivência, que é se você estuda mais, mais possibilidades de melhora acontecem. Então, quando eles começaram a ganhar um pouco mais de dinheiro, eles foram investindo na minha educação. Então, eu tenho um amor muito grande por estudar, por aprender, por conhecer coisas novas e poder compartilhar isso também. Então, no meio disso tudo, eu estava estudando. Aí, quando eu tinha meus 16, 17, descobri... Gente, tem jeito de estudar em outro lugar. Tem jeito de outro lugar. Não era uma coisa que fazia parte do meu imaginário. E eu fui. E quando eu fui, eu descobri... Olha, não precisa ser uma vez só. Tanto que foram cinco, né? Cinco países no processo todo. Então, eu fui para a França. Voltei para o Brasil. Quando eu voltei, aí tinha que fazer cursinho. Mas só que aí era um rolê. Aí, fazia cursinho, mas também trabalhava, mas também dava aula e não sei o quê. Então, saía de casa muito cedo, voltava de casa na cidade. Isso em BH. Isso em BH. Voltei para casa e voltei para BH. E aí, nesse processo... Os trabalhos ganhavam pouco, mas eu fui juntando muito... Todo o dinheiro que eu tinha. Porque eu ficava muito cansada para gastar. Aí, terminou isso. Aí, eu passei na Federal... Só um parênteses. Desculpa estragar a sua história, mas... Cansado para gastar dinheiro. É, de tanto trabalhar. Assim, era um processo de muito trabalho e muito estudo. Poucas oportunidades até suas de pegar e... Isso, isso. Então, assim... E aí, eu falei... Bom, vou aprender outra língua. Fui para a Argentina, aprendi espanhol. Foi minha primeira experiência lá. Depois, passou um tempo, eu entrei na UFOP. Eu ganhei uma bolsa para ir para a... Ah, fiz UFOP. Fiz UFOP. Minha irmã estudou lá também. É uma universidade incrível. Uma cidade linda. Ganhei lá uma bolsa para ir para a África do Sul. Depois, ganhei outra para voltar para a Argentina. Depois, ganhei outra para fazer um programa executivo nos Estados Unidos. Mas tudo durante a graduação ainda? Essas três durante a graduação. Mas o programa executivo não estava vinculado à graduação. Inclusive, eu acho que eu era talvez a única que ainda estava na graduação, porque era um programa executivo. Depois, passou um tempo, voltei para a Argentina, fiz um mestrado lá. E agora, também, esse ano, voltei para os Estados Unidos para fazer um programa de liderança em Harvard. Então, assim, foram cinco países dentro desse processo. Legal. Pausa nesse episódio incrível para a gente poder fazer aquele momento jabá e falar dos nossos patrocinadores. Bora. Começa aí. Vou começar com o Caffeine Army, que tem o Super Coffee, que é a bebida que a gente usa realmente para poder deixar a gente bem afiado. dar conta dos podcasts, das empresas, fazer exercício físico. Dar conta de filho também. De tudo. Filho também. Da vida toda mesmo. Eles estão com a gente desde o começo aqui, desde o primeiro episódio. E a gente curte demais o produto. Tem cupom aqui na descrição. Não deixe de conferir, porque realmente vale a pena. Inclusive, pode mandar mais latas para a gente aí, pessoal. Por favor, sempre mais latas. Porque aqui do escritório já está acabando. Além do Super Coffee, que acompanha a gente desde o início, a gente tem também o pessoal da Swyell, que está algumas temporadas com a gente. A Swyell é o primeiro unicórnio, a primeira empresa que se tornou ali um bilhão de dólares de valuation, de benefícios flexíveis, onde ela fornece para os seus funcionários um cartão. Esse cartão pode ser usado em oito categorias diferentes, aceito no Brasil inteiro. Então, o funcionário escolhe como que ele vai gastar o benefício dele. Muita flexibilidade mesmo no uso, né? Exato. E aí você... Então, se você quer levar um bom benefício para os seus funcionários, conhece a Swyell. Tem link aqui na descrição. E a gente não pode deixar de falar também do nosso maravilhoso, incrível do GLA, da nossa plataforma, né? Onde a gente tem uma comunidade de profissionais de Marketing Growth que se ajudam, que têm desafios similares, né? Que aprendem uns com os outros. E junto disso, para ajudar nesse processo de aprendizagem inteiro, a gente também tem vários cursos, tem aulas. O que mais, Thay? Pô, tem live, tem happy hour, se junta para os eventos, assim, eu acho que é a forma mais completa hoje de você realmente crescer, se desenvolver nessa carreira de Growth Marketing que está indisponível e é muito barato ainda por cima, né? E num preço ridículo, né? Inclusive, tem um que aumentar o preço também. Então, já acessa aí growthleaders.academy. Tem link aqui na descrição para todos os patrocinadores. Boa. Então, bora voltar para o nosso episódio incrível. Bora. Uma pergunta mais filosófica, assim, porque eu acho que essas coisas, elas compõem muito o nosso caráter, jeito de fazer as coisas e tal. O que você acha que, da sua infância, acabou contribuindo, eu acho que você já pincelou, mas até um pouco mais de profundidade. O que que, na sua infância, assim, acabou contribuindo para esse seu jeito mesmo, para essa vontade, para essa ambição, não necessariamente financeira, né? Mas de aprendizagem, desenvolvimento. Eu acho que, assim, isso de entender desde cedo que era a educação que mudava tudo, assim, bem essa referência da minha mãe, do meu pai e também da minha madrasta, que foi uma pessoa que entrou muito, muito cedo na minha vida e ela falava, ó, a educação ninguém tira de você, é onde você pode investir, é o investimento real, né? Então, veio muito disso e também eu acho que, como eu conheço a história dos meus pais, eu ficava sempre meio assim, nossa, mas eu vou pedir tal coisa? Se eles trabalharam para ter isso, então eu tenho que dar meus pulos, né? Assim, dar meu jeito. Então, acho que vem muito disso, assim, de ter um respeito e uma admiração para uma trajetória deles que não foi fácil. Então, eu tento respeitar isso, encontrar os meus meios, por um lado, e por outro lado, reconhecer a educação como esse grande meio de transformação. Sabe o que você falando, e aí eu, particularmente, falo pouco disso até, porque geralmente eu estou do lado que pergunta, não que responde nesse podcast, né? É bem parecido, assim, com a minha história de um modo geral, da minha família, né? Esse bloco da educação, da importância disso, da valorização disso e tal. E eu acho que esse é um dos motivos que eu, particularmente, não me dou muito o direito de reclamar muito das coisas, sabe? E aí, muito rápido, eu percebi que você tende a ser muito mais alto astral e otimista do que, né? Enfim. Você tem essa sensação também? De uma forma geral, sim. Às vezes, a gente está em ambientes que as pessoas são mais para baixo, e às vezes acaba que a gente fica meio para baixo. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, eu falo assim, gente, mas peraí, eu nem sou para baixo, tá tudo bem, né? Então, eu tento sempre me lembrar disso, assim. Acho que eu estava conversando com uma amiga ontem e eu estava falando como que a felicidade, ela está nos pequenos momentos. Então, se naqueles pequenos momentos você sempre está meio para baixo, acaba que vira um ciclo, né? Assim, a gente estava falando muito sobre a vida profissional, porque ela acabou de passar num concurso extremamente concorrido, que ela queria, ela ficou quatro anos estudando. Eu falei assim, amiga, está naquele momento do chegou lá, mas agora você vai descobrir que o seu chegou lá, na verdade, não, o trabalho não é a única coisa, o trabalho é muito importante, é muito legal você trabalhar numa coisa que você gosta. Eu amo meu trabalho, por exemplo. Mas a felicidade não vai estar só no trabalho, não coloca toda essa carga no trabalho, né? Sim, são aquelas pequenas coisas que vão agregar. Então, assim, conta uma rotina que você gosta, vai alugar um apartamento, abre a janela, você está gostando da vista, assim, né? Acho que esse tipo de coisa, são as pequenas coisinhas, vão fazer diferença no dia. É lógico que é compreensível, né? Uma vez que você botou tanta energia naquele negócio, tanto tempo, você também, né, acaba até criando alguma expectativa em cima daquele negócio, mas eu tendo a concordar bem, assim. Mas eu te falo isso porque essa, do não reclamar das coisas e tal, porque essa inquietude que eu acho que tem, eu acho que ela vem também um pouco dessa, talvez, não sei se, da energia dos seus pais também, de, por exemplo, sempre incansáveis, sempre correndo atrás, sempre ali. Então, eu tenho, na hora que você foi falando, foi descrevendo igualzinho pra mim, porque eu falei, pô, direto as pessoas me perguntam de onde que eu tiro energia pras coisas e vontade, eu falo, cara, sei lá, eu só fui criado assim, eu acho que esse é o, eu acho que é o modo ali, né? Eu acho que é um grande privilégio isso, né? A gente ter sido criado dentro de um ambiente energético e de pessoas que consideram a educação como algo importante, acho que isso faz muita diferença, porque quem a gente se torna ali na frente, né? Boa. Eu até quero falar mais, assim, de aprendizagem, de modo geral, que é um tema que eu gosto bem também, mas vamos começar daquele nome difícil ali? Da Global Authority Unit. É, o que é o Global Authority Unit? O que é o seu papel, enfim? Claro, ó, Global Authority Unit, a gente, internamente, assim, na VTX, a gente chama Gal, e aí, antes de falar o que de fato é a Global Authority Unit, eu gosto de contar o porquê desse nome Gal. Tá. O meu líder direto, meu chefe, quem me chamou pra trabalhar na VTX, é um sócio fundador da empresa, que se chama Marcos Piron, é o único sócio fundador não brasileiro, porque a VTX é uma empresa brasileira, né? Ele foi meu professor quando eu estudava na Universidade de Buenos Aires. E ele é muito nerd. Então, assim, o espírito nerd tá ali, super presente no time. E Gal não é só de Global Authority Unit, Gal também é uma cidade em Star Wars. Então, assim, a gente sempre tá falando sobre a força dentro das dinâmicas da equipe, né? O que é a força pra gente? A força é o conhecimento em digital commerce. A gente tá do lado da força, do lado bom da força, quando a gente compartilha esse conhecimento com os demais. Então, você vai ver que, sim, da série de projetos que eu tenho, que são projetos globais, muitos estão relacionados com a parte de compartilhar conhecimento, né? Fortalecer o ecossistema. E agora, de fato, né? A Global Authority Unit. A VTX, ela é dividida de uma forma mais primária, assim, em duas grandes áreas. A parte mais técnica, né? Dos desenvolvedores e a parte de growth, de crescimento. A parte de growth, normalmente, ela é dividida em países, né? Então, tem Brasil, as regiões geográficas. Regiões, né? Brasil, de um lado, mas aí também tem América Latina, tem Estados Unidos, tem Europa e por aí vai. E chegou num momento que a gente precisava de ter projetos que ligassem. Aham. Com uma fluidez maior. Porque dentro da VTX, todo mundo... A gente tem uma cultura que, assim, tem uma autonomia muito grande nas diferentes equipes, né? Então, era estratégico ali ter algo que tivesse projetos, que fosse ter um processo de colaboração, né? De uma forma mais global. Daí, o Mariano, que é um dos fundadores da VTX, né? Ele falou pro Marcos. Marcos, olha, vai fazer esse novo time aí. E quando ele foi fazer, ele começou a Gal contratando duas pessoas. Ele me chamou e chamou uma outra pessoa, Jorge Alonso. Ele virou pra mim e falou assim, Nath, vai ser muita coisa. Você tá preparada? Você tem certeza que você quer? Porque eu cheguei pra conversar com ele de outra coisa. Não era disso, mas ele me chamou pra trabalhar no VTX, né? Aí eu falei assim, não, quero, quero, quero. É isso mesmo e tal. E foi um processo muito legal. Porque ele falou assim, olha, vai ter uns momentos meio de caos. Aí tem dia que eu vivo o momento de caos. Eu falei assim, eu fui avisada. É, não, mas eu gosto. A gente tá falando, né, do dinamismo. Eu gosto disso. Então, eu acho que eu tô muito no time certo, assim. E a gente faz, então, uma série de projetos globais. Tá. Eu, hoje, tenho alguns times comigo, né? Que eu lidero essas pessoas. E quais são as principais áreas? A área de evento global. Ali a gente tem eventos do tipo VTX Connect Latam, que foi o maior evento de e-commerce para as pessoas que falam em espanhol. Foi um evento gigantesco no México. É uma espécie de VTX Day, mas dentro de um parâmetro, né, latino-americano. A gente faz viagens com os nossos clientes no VTX Experience. É essa parte mais, né, de evento e tal. A gente tem a parte de aceleração de startups. A gente tem o VTX Accelerator. É uma aceleradora dentro da VTX. E a gente também tem a parte de empregabilidade. Que é quando a educação se fortalece ainda mais, né? A gente compartilha esse conhecimento para o ecossistema, mas sempre pensando num viés de empregabilidade. Eu não só quero passar o conhecimento. Eu quero passar um conhecimento dentro de uma intensidade, que é a intensidade que o mercado quer. O conhecimento realmente com quem sabe, com quem tem a prática, para que a probabilidade das pessoas aplicarem aquilo no mercado e fazer a diferença para conseguir um trabalho seja maior. E ali, dentro de empregabilidade, a gente tem o Digital, que é um programa de diversidade. A gente tem o Haring Coders, que é um programa para pessoas que querem aprender a programar. E a gente tem o Tetrix, que é o maior desafio universitário do mundo, que inclusive a gente já ganhou Guinness. É realmente o maior do mundo. Massa. Tem... Calma, tem várias coisas. Várias perguntas aqui que já brotaram. Primeiro, você falou que essa é uma área para ter mais fluidez. Foi essa a palavra que você usou? Como que você mede? Talvez não mede, não sei se é a palavra certa, mas como que você entende que as coisas estão fluindo mais? Como que vocês observam isso? Eu acho que não é observar, é ver quais são os dados que você tem. Acho que essa coisa ficar muito abstrata não é legal, sabe? Isso, mas é que eu usei primeiro mede, mas não sabia isso dar para medir. Então, já que é isso, como que você mede na prática? É, a gente tem objetivos para tudo. Assim, OKRs, né? Faz parte do processo. Então, para cada um dos projetos, antes de começar o ano, eu tenho toda a estrutura, né? Assim, de como que vai ser a minha distribuição de time, como vai ser a minha distribuição de orçamento, quais são os projetos que eu vou fazer, quando eles vão acontecer, e quais são os objetivos de cada um desses projetos. E eu sempre tenho os objetivos que são maiores, e depois eu quebro em objetivos menores. Então, tudo a gente... A gente tem aqueles objetivos que a gente olha assim, e assim, está alcançando ou não está alcançando. Por exemplo, Guinness é uma prova aí que a gente tem os números, né? Assim, quando a gente fala somos o maior desafio universitário do mundo, não é só a Vetex que está falando, a gente tem um certificado Guinness. Inclusive, a gente vai sair no livro. Ah, que legal. É. Mas dentro... Vamos lá. Então, a gente falou de... da fluidez de um modo geral, e aí uma das minhas outras perguntas, quando a gente fala na parte da empregabilidade, tem um viés também para os... sei lá, para os milhares de clientes da Vetex? Tipo, vocês conectam isso? Porque certamente, quando o cliente de vocês começa a crescer, eles têm demanda de profissional. E muitas vezes eles travam o crescimento porque precisa de gente ali. Tem um pouco disso também? Tem uma área da Vetex específica, para a formação dos nossos clientes, que é a Vetex Pro. Não é uma área que está na GAL. A GAL faz projetos que são globais. Entendi. Então, quando eu estou falando do Tetrix, ele está no mundo inteiro. Quando eu estou falando do Digital, ele não está só no Brasil. Está no Brasil e todos os países da América Latina. E ano que vem, inclusive, também vai estar nos Estados Unidos e na África. Então, assim, quando é algo muito específico, aí são áreas diferentes. O que é global e que não vai ser limitado a um país, não vai ser limitado a uma especificidade ali, aí isso fica com a gente. Aí fica com vocês. Entendi. E do bloco da aceleração, certamente tem, ainda mais a Vetex, por ser um empresa de capital aberto. Tudo bem, não precisa aumentar em detalhe de nada. Mas como que é o programa? Para que é o programa? Até quando foi criado? Só para eu entender um pouco dessa dinâmica interna. Esse programa foi criado quase que junto da área. Quando o Marcos montou a GAL, era eu, ele e essa outra pessoa, chama Jorge Alonso. O Jorge Alonso que veio com essa ideia e veio com esse projeto. Então, por um tempo, era um projeto dele, mas acabou que ele foi empreender, essa coisa de ser empreendedor, sempre está presente em muitas pessoas. E aí esse projeto, ele veio para mim. assim, mas o processo dele é... A Vetex, ela é uma plataforma de e-commerce e uma das formas de a gente se posicionar bem no mercado é sendo uma plataforma de headless commerce. O que isso quer dizer? A gente tem aquela estrutura básica ali, que é a própria plataforma, mas o headless, né? Essa coisa do sem cabeça é porque eu posso trazer soluções específicas que vão ali ir para cada mercado. Então, assim, eu tenho uma solução de logística que é boa para o México. Então, eu preciso de ter aquilo. Mas se eu, como Vetex, vou parar e trabalhar só para aquilo, eu não estou trabalhando para o total. Então, a gente precisa de quê? De aplicativos na nossa App Store. Então, o Vetex Accelerator é para todas as empresas que querem ter o seu aplicativo na nossa App Store. Entendi. A gente, no início, a gente tinha uma pegada muito mais startup do que a nova edição agora e do que a proposta do ano que vem. A gente continua ainda abraçando startups, mas o que está acontecendo no próprio mercado de startup é... Deu uma... Deu uma diminuída, né? Uma secada. Então, como não... Como é que eu vou explicar isso assim? Quando não tem tantas empresas com tanta estrutura para entrar no programa agora, porque antes tinha uma série de empresas que estavam investindo muito pesado em startup. A gente agora está passando por um processo que, opa, vamos ver se vamos investir mesmo ou não. Mais cauteloso. Acho que essa é uma boa palavra. Então, a gente abrangiu. Não precisa de ser só startup. Se você tem uma solução, por mais que ela não se encaixe nesse aspecto, não é jovem e tudo mais, a gente também pode conversar, vamos avaliar. Então, tem todo um processo, que aí tem a parte do suporte técnico, tem a parte mais burocrática, uma parte mais de se posicionar no mercado. Então, quem faz parte do Accelerator também participa de um evento da Vitex. Pode ser o Vitex Day, pode ser o Vitex Connect. E isso faz esse processo de aceleração. É... Acho que é interessante, né? Porque para vocês, o ecossistema fica cada vez mais forte, mais sólido, tem mais lock-in, né? Porque as pessoas vão botando outras ferramentas, é mais difícil de migrar. E do outro lado, as próprias ferramentas também, passa a ter um canal de distribuição, passa a conseguir vender mais, se posicionar melhor e tal. Eu via muito na RD, assim, um efeito de... Diferente ali, principalmente com as agências que era quem implementava, né? Mas começou a ter um efeito no mercado onde o reconhecimento daquela agência pela RD, seja num prêmio, XYZ e tal, cara, aquilo ali era uma mega catapulta para aquela agência ali. E imagino que esse tipo de coisa também deva acontecer internamente, né? Uma vez que... Uma das coisas é, quando é acelerado, você ganha um selinho que você deixa ali na sua página, é uma das coisas que eles perguntam, primeiro, quanto de vez é o meu selinho? Porque isso faz diferença dentro do ecossistema. De, né? De credibilidade, né? De coisa assim. Exato. O que que... Nessa... Nessas coisas, de um modo geral, são frentes bem diferentes, né? Se eu entendi bem. Mas o que te chama mais atenção? O que você mais gosta dessa... Dessa muvuca toda? Dessa muvuca toda. O que eu mais gosto, com certeza, é a área de empregabilidade. E dentro da área de empregabilidade, a gente tem diversos projetos, né? E o meu queridinho é o Digital. Foi um programa, inclusive, que eu que criei, assim. Foi um processo muito legal, que envolveu muita... Muito carinho de muita gente. A gente até hoje envolve muito carinho de muita gente. Porque o que que é o Digital? A gente é uma formação. A gente criou ali, na verdade, cinco diferentes formações. Começou só com formação de e-commerce. Hoje tem de e-commerce, tem de produto, tem de liderança, tem de legaltech. E tem... Espera. Tá faltando uma pra mim. Produto, legaltech, liderança, e-commerce... Daqui a pouco você lembra. Vendas. 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 Então, a gente tem esses cinco... Cinco programas. E a gente foca em grupos subrepresentados para fazerem parte desse programa. Então, a gente trabalha com mulher, comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência, pessoas negras. Então, a gente forma... Não tem... Essa coisa da educação que transforma tudo, eu acredito muito nisso. Então, não tem nenhum custo para essas pessoas. E elas fazem essas formações com professores que têm o dia a dia do mercado. Com professores que sabem realmente qual que é a dor maior. A gente estava falando ali com a Jésia agora, que faz parte do seu time, ela fez parte do programa de liderança. Como que... Quais eram os professores que ela tinha? Por exemplo, ela teve o Mariano como professora. Eu falei assim, olha, além do digital, o único lugar que eu sei hoje que o Mariano é professor é no programa do EICOM, que é um programa dentro da Universidade de Queijo. Cambridge. Esse foi o professor que você teve. Teve aula com o Marcos Pireon, que é o diretor do mestrado de EICOMERCE da Universidade de Buenos Aires. Então, assim, são pessoas que também gostam de dar aula, mas que têm a prática. A gente está falando dos sócios fundadores de uma das principais empresas de tecnologia do país. Então, tem esses nomes. Qual que é uma... O que é a dimensão desse programa? Só para eu ter uma ideia. Hoje, a gente forma... Esse ano, a gente formou 400 pessoas. Foram oito programas diferentes. Os programas, eles não são só no Brasil. A gente tem o programa em português, que é para o Brasil, o programa em espanhol, para todos os países da América Latina. Nesses cinco... São cinco cursos diferentes, né? E a gente sempre vai buscar no próprio mercado. Por exemplo, para criar o de e-commerce, que foi o primeiro, a gente não viu só na VETEX o que era importante para trabalhar com e-commerce. e foi uma pesquisa muito intensa. A gente foi pesquisar com os nossos parceiros, com os nossos clientes, com diferentes players do ecossistema. O que para você hoje é importante para um análise? Porque o objetivo principal é um análise de e-commerce. Para que uma pessoa que seja analista de e-commerce saiba. E a partir disso, a gente criou esses sílabos e fez o programa. E tem um... O que que é a... Assim, né? Beleza. Tem uma parte conceitual da coisa, mas ele ainda é focado na empregabilidade, né? Que foi o grande ponto que você falou. O que que é essa conexão com o mercado? Como que vocês... Começa desde a estrutura da formação. Então, a gente traz primeiro... Faz os sílabos tudo considerando assim o que é importante para o mercado. Depois, os professores são pessoas que vivem aquilo. Então, elas trazem, de fato, a informação que as pessoas precisam para trabalhar. Cada módulo que você termina, você tem um trabalho prático. Legal. Que são coisas aplicáveis. Coisas que você faria no seu trabalho. Então, no de e-commerce. No primeiro, aí você começa, vai lá e faz... By a persona, by a journey. Faz um site clinic. As pessoas normalmente não sabem fazer um site clinic, né? Mesmo do básico, do SEO e tudo mais. Fala site clinic. O que que é um site clinic? Desculpa o termo. É quando você faz uma análise daquela página. Tá bom. Uma auditoria, assim. Isso. Aí você vai ver como que está de SEO, assim. Está usando as coisas certas. E a usabilidade? Como que está a velocidade? Então, existem várias ferramentas, várias coisas que você pode fazer para fazer essa análise. Quando você trabalha com e-commerce, é muito importante você conseguir fazer esse tipo de coisa, né? Saber qual ferramenta usar, qual coisa analisar. E a gente traz isso. E é comum as pessoas que não estão ali no dia a dia do e-commerce não saberem disso. Mas se você está em um cargo de analista de e-commerce, espera-se que você saiba. Então, a gente traz isso que é uma dinâmica mesmo do que é necessário para dentro da formação. Depois disso, tem todo um acompanhamento do tipo, olha, essas pessoas aqui não estão trabalhando. A gente deixa num banco de talentos que os nossos parceiros podem ter acesso. Era bem isso que eu queria entender mesmo. Que a gente tem, assim, a gente não consegue traquear todos os 400 se eles mudaram de trabalho ou se eles conseguiram um novo trabalho, se eles começaram um trabalho já que eles não estavam, né? Por causa do programa. Mas a gente consegue traquear as coisas que de fato estão dentro do nosso ecossistema e que eles avisam para a gente, desses alunos. Dos 400, 100 conseguiram emprego. Ah, que legal. É um número muito legal, né? A gente está falando de grupos que são subrepresentados no mercado. E querendo ou não, essa profissão de um modo geral, essa nossa área do digital, ela costuma pagar muito melhor do que áreas de entrada de várias outras áreas de entrada, né? Então, de fato, é um poder de transformação bem relevante começando pela educação e indo ali para a geração de renda direto, né? Então, o programa são quantos meses? Dois? São seis semanas de segunda a quinta, duas horas por dia. Tá isso. Mês e meio, dois, né? O processo. Pô, pensa que em seis meses a pessoa pode ter uma transformação de vida literal, né? E algumas vezes, assim, termina o programa e a pessoa já é contratada, né? Assim, as pessoas que têm acesso, essas empresas que têm acesso a esse banco de talentos, elas podem ter acesso, por exemplo, qual foi a nota do trabalho dessa pessoa? Porque se a gente faz o trabalho prático, qual foi a nota do trabalho e tal? Então, são vários os aspectos. Ah, foi participativa, não foi participativa e tudo mais. Então, já pega um perfil que dá mais certo dentro dessa empresa. Hoje, no meu time, por exemplo, a maior parte das minhas contratações vem dos programas de empregabilidade que a gente tem mesmo. Então, sabe que... Bom, a gente também é uma empresa de educação aqui, né? Outra pegada, mas também é uma empresa de educação. E eu e a Thay, a gente tem uma premissa muito forte, que é, se eu estou educando bem mesmo, eu tenho que ser o primeiro a contratar a gente. Porque se eu não estou contratando gente, lógico, às vezes eu não vou conseguir contratar quantos eu quero, do jeito que eu quero, às vezes eu estou com uma vaga X, não bate e tal, mas a nossa premissa tem que ser, antes da gente abrir para o mercado, a gente precisa ir no nosso pool de gente que passou pelos nossos programas de educação de modo geral, porque esse é um indicador de que está boa, boa o suficiente para eu confiar para contratar para a minha própria empresa. E tem um efeito, não sei o quanto que você percebe aí, mas tem um efeito bem virtuoso, porque essa pessoa entende que aquele programa foi importante para ela, que aquele ambiente foi importante, então ainda tem um senso de pertencimento, de gratidão, tudo isso envolvido no processo, que deixa as relações muito melhores no fim das contas. Total, o primeiro programa de diversidade que a gente fez, o único time que contratou foi o meu, foi a primeira contratação que eu fiz para a Gal, hoje a Gal tem 49 pessoas, a primeira vez que a gente contratou, a gente contratou quatro pessoas, três do programa de diversidade e uma do Tetrix. A pessoa que a gente contratou do Tetrix foi a ganhadora do Tetrix naquele ano e hoje ela é a líder do Tetrix. Ah, que legal. Hoje a líder do digital é uma pessoa que fez o digital. Que legal. Então assim, as pessoas, elas viveram aquilo, né? Então acho que é isso mesmo, assim, dá muito mais... Faz todo sentido. É. E até legal, bom, falando dos grupos subrepresentados de diversidade, eu acho que a Vetrix tem um posicionamento bem claro, bem forte e queria bem entender, assim, o que é feito hoje? Acho que a gente já pincelou algumas coisas, né? Mas como que vocês enxergam isso? O que é feito? Como que é a dinâmica na prática? Porque eu acho que tem um... Uma coisa é um discurso e outra coisa é o dia a dia mesmo, sabe? A prática. Até dentro do nosso discurso a gente sabe que ainda não tá bom. Sim, aham. Pra tá bom, tem que ser, tipo, metade, metade, né? Não adianta falar, ah, não, tá ótimo, a gente tem 30%. Eu vi uma postagem sobre isso, uma empresa, não, tá ótimo, a gente tem 30% de mulher, mas a população do mundo não é 50, 50 e tal? Então assim, a gente entende que a gente está no processo. Que é um processo que tem muita coisa pra ser trabalhada. E a gente faz algumas coisas pra trabalhar isso, mas só que a Vetex como um todo, a nível de cultura mesmo, a gente nunca faz o que é só para Vetex. A gente trabalha no ecossistema. Então quando eu crio o digital, eu tô formando ali por turma 40 alunos. Eu não vou contratar 40 de uma vez. Então já deixo aquilo para o ecossistema, pra que outras pessoas também possam contratar. Então quando a gente faz esse tipo de coisas, esse tipo de programa pra trazer mais diversidade, a gente não tá fazendo só na Vetex. A gente poderia fazer uma formaçãozinha, contrata a pessoa, faça a formação ali, sai mais barato, é menos complexo, menos trabalho, enfim. Mas não, o que a gente acredita é que é um processo colaborativo, né? Dentro do próprio ecossistema. Então a gente vem com isso, assim, o nosso, hoje, o principal programa dessa área de crescimento, da área de growth da Vetex é o digital. A gente tem alguns programas muito interessantes também pra parte tech, mas até quando a gente vai pensar do tech, das pessoas que são programadoras. A gente tem um programa gigante dentro da GAL que é o Haring Coders, porque se as pessoas elas entram, não precisam de saber programar pra entrar, obviamente, elas se formam ali em programação full stack, e os que ficam melhor posicionados na formação, os que fazem tudo certinho, tiram as melhores notas e tal, eles vão pra um módulo extra que é de Vetex.io. Então a gente certifica aquelas pessoas na nossa plataforma também. Legal. São 600 pessoas certificadas, isso é muito interessante, assim, pra Vetex e pro ecossistema. Pro mercado, um todo, né? Esse, eu acho que esse é um, esse tópico de um modo geral, a gente sabe que tem muita empresa que fala mais do que faz, e eu acho que essa lógica sua de, cara, não tem problema eu falar bastante desde que eu entenda que eu esteja numa trajetória, né, ali. Mas o que que, eu não sei se isso veio antes de você, junto com você, depois de você, teve algum gatilho pra Vetex de fato pegar e falar, não, a partir de agora essa é uma diretriz importante, vamos passar a investir mais, vamos botar mais dinheiro, energia, gente, enfim. Então, se teve gatilho eu não sei, até onde eu sei é da cultura mesmo, assim, e eu tenho isso muito claro todo dia com o meu próprio líder. O meu líder que é o Marcos Brion, é um homem branco, com grana, hétero, assim, cumpre todo aquele quadradinho ali, né, de pessoas que tem mais privilégios que muitas vezes não pensam nos grupos subrepresentados. E ele apoia em absolutamente todos os programas que a gente faz e ele incentiva. Ele não se coloca no lugar, tipo assim, que é ele que é o herói, não. Ele deixa a galera desembolar e quem tem que aparecer aparece, mas ele faz isso no dia a dia e eu acho que isso representa muito como é a própria VTex, né? A gente estava fazendo um evento e quem faz os convites para as palestras é ele, porque ele tem um nome muito de peso, né? Então, assim, você vai chamar um CEO para palestrar, é um outro dali, daquele mesmo cargo e tal que vai chamar. Então, ele chama essas pessoas. A gente fez uma agenda de um evento e ele virou e falou assim, mas está faltando mulher. Tinha mais mulher do que o normal, mas ele disse, não, mas tem que ser pelo menos 50%. Vamos refazer tudo. Só que quando ele fala vamos refazer tudo, quem vai refazer tudo é ele, sacou? Então, assim, porque aquilo é real, né? Não é só dar trabalho para os outros, né? Não é para dar trabalho para os outros, assim, então eu vejo isso muito claro na minha liderança direta, que é o vice-presidente global. Eu estava tendo um papo com o CRO da empresa, que é Santiago Naranjo, ele é da Colômbia. Também era coisa de evento, não sei o que, ele falou assim, o quê? Nesse palco principal só tem homem? Não, gente, vamos refazer esse negócio aqui, né? Uma preocupação muito grande de encontrar líderes mulheres, tá bom? Não, mas a gente sabe que a gente está no processo, né? E que esse processo ele tem passos. Então, não só para o grupo de diversidade de mulheres, eu acho que, por isso que a gente trabalha com quatro grupos, mas dependendo do país, é o primeiro grupo que as pessoas trabalham, é? tem uma, eu acho que assim, quando a gente vai olhar impacto dessas coisas, eu acho que tem alguns impactos diretos, talvez números, talvez métricas, e como você mesmo falou, como se mede muita coisa, talvez tenha coisa assim. Mas o que você acha, Natália, que são efeitos, bons efeitos colaterais? Sabe aquele não óbvio, mas que, porra, esse tipo de detalhe aqui, por exemplo, isso mesmo que você falou, não tem nenhuma métrica, ou talvez tenha, mas assim, não foi por isso que ele pegou e fez. Então, isso me parece mais um bom efeito colateral desse tipo de cultura, transformação e tal. O que são outros efeitos que você vê que talvez as empresas que ainda não mudaram a postura ou tiveram uma postura um pouco mais proativa nisso, poderiam também falar, nossa, então além disso, disso que já se fala muito, ainda tem várias coisinhas que no fim, quando somado, são bem poderosas. Uma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu percebi, assim, que é, me faz brilhar os olhos, assim, quando eu penso no digital, é como a gente constrói ele, Todos os professores que dão a aula, eles são professores voluntários. Eles estão dando a aula, porque a formação é gratuita, né? Eles estão dando a aula pra formar pessoas subrepresentadas pra estarem mais preparadas pro mercado. Normalmente, essas pessoas são da VTex, pessoas que são fora da VTex, às vezes, também procuram a gente pra dar aula, a gente tem alguns casos, mas normalmente essas pessoas são da VTex. É um trabalho voluntário, a galera ama. Que legal. Isso motiva, tipo assim, de gente escrever pra mim, falar assim, Nath, obrigada por essa oportunidade. Vou me deixar... É, tipo assim, então assim, eu acho que isso é muito legal, isso diz muito da cultura da empresa também. As pessoas gostam e se motivam vendo que elas estão fazendo a diferença, porque elas estão fazendo a diferença, cada conhecimento que ela está compartilhando ali está mudando o processo de educação daquela pessoa que está estudando e que pode abrir a porta pra um trabalho novo. Então, assim, uma coisa que eu não esperava que fosse ser tão intensa, mas que sim foi, foi exatamente isso. Tanto que os professores voluntários, as pessoas que fazem parte disso, elas se sentem motivadas, elas se sentem satisfeitas por participarem daquilo de forma voluntária. E talvez até de entender, vamos botar assim, de uma forma bem simples, talvez até simplista demais, de ser até um benefício mesmo. Cara, talvez outra empresa não tenha essa oportunidade tão clara, estruturada, de contribuir pra uma pessoa. Então, até pra reter os talentos, isso pode fazer diferença. Não só do ponto de vista do efeito direto da empregabilidade e tudo mais, mas daquelas pessoas também entenderem que estão num ambiente bom pra isso, né? Faz sentido? É, eu acho que sempre, nunca vai ser uma coisa só, né? Pra reter, assim. Mas acho que são coisas que podem ir juntando de grão em grão, assim, pra fazer a diferença. Eu acho que você estar em uma empresa que tem um projeto que você acredita, faz diferença, né? E o que a gente encontra é que são várias pessoas que acreditam, por exemplo, no digital, tem gente que se candidata em todo o programa, tem gente que, sabe? Que vai lá e divulga e fala, e isso eu acho muito interessante. E uma coisa também muito legal, que depois que a gente contrata essas pessoas, ou às vezes sem contratar, elas viram, quem foi aluno vira professor. Ah, que legal. Então, por exemplo, no e-commerce... Também é um ótimo sinal das coisas. Total, total, porque realmente essa galera conseguiu pegar e agora já tá aplicando no trabalho, né? Então, o primeiro que a gente fez que é o e-commerce, no final de cada módulo, eu criei lá um dia de aula que se chama Mãos à Obra, que é pra colocar em prática o conhecimento do módulo. Eu já não dou mais nenhum Mãos à Obra sem ser de ex-aluno. Porque eles fizeram aquilo e eles fazem isso. Né? Isso é muito legal. O que mais te surpreendeu, assim, Natália? Acho que uma vez... Sim, certamente você tinha as suas expectativas quando você criou os programas e tal, especialmente o digital aqui. O que que teve de coisas, resultados, fatos, enfim, que acabou te surpreendendo? Porque você não esperava tanto e que foi legal, assim? É, eu sou a pessoa que, lá no início, né, fui colocar todas as metas, então, acaba que... De surpresa são essas coisas mais, assim, fora do que se espera chegar. Por exemplo, isso que eu acabei de comentar, né, das pessoas ficarem motivadas. Sim. E as histórias, né, assim? Que aí eu não tô falando de números, eu tô falando de histórias específicas dessas pessoas, assim. Pessoas que mandam mensagem falando, olha, até então eu não sabia que logística era uma possibilidade. eu aprendi dentro da formação de vocês, eu achei tão legal que eu me candidatei, esse foi pra um que era só pra pessoas que estavam saindo da faculdade, candidatei num treine de logística, eu acabei de passar. Hoje eu me sinto a pessoa mais feliz desse mundo. Tipo assim, olha você escutar. Sim, eu tô falando uma história, né, assim, são várias as histórias que a gente escuta, e eu acho que, porque não é um número, é uma pessoa que a gente tá fazendo a diferença ali. É, então, a pergunta foi até um pouco nesse tom, assim, porque quando você desenha um projeto, é isso, você vai ter as métricas, vai ter o número de gente que participa, o número de pessoas empregadas, blá, 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 e tudo isso é muito importante, mas, no fim do dia, tá bom, foram 100 empregados, mas quando você sabe a história de três, você fala assim, caramba, esse negócio realmente, né, impactou, mudou, eu acho que é uma outra sensação também. E o que você acha que, é, vou dividir a pergunta em duas partes, assim, o que você acha que são dificuldades mesmo, que as empresas, de um modo geral, acabam enfrentando, quando pensam em ter políticas, práticas, né, mais voltadas para a diversidade, de um modo geral, e até, eventualmente, dificuldades que você enfrentou, mesmo, às vezes, numa cultura, pô, super para frente, ainda tem desafios, com certeza, né? Sim, é, muitos, muitos desafios sempre, é, o primeiro desafio sempre vai ser o cultural, porque a cultura não é só da empresa, olha a sociedade que a gente vive, né? A gente vive numa sociedade que é muito machista, que é muito racista, que é muito homofóbica, e por aí vai, assim, é, é muito difícil quebrar isso tudo, porque muitas coisas vêm como verdades, principalmente, machismo, assim, vem como verdade, você nem, nem, nem tá ali pra questionar, sabe? E, na verdade, a gente tem que questionar, então, assim, cultura é sempre, não só da empresa, de uma forma geral, é sempre um desafio, que a gente tem que ir desconstruindo todas aquelas crenças que até então ninguém tinha questionado, que achava que aquilo era normal, para ir criando ali uma nova, um novo caminho, que não necessariamente era um caminho esperado, então, primeira coisa é cultura, segunda coisa, ter envolvimento da liderança da empresa, sem ter envolvimento da liderança da empresa, a coisa não flui, né? Você vai ter ali uns gatos pingados, mais envolvidos, mas ter envolvimento da liderança da empresa faz diferença. Assim, eu estava numa reunião com a equipe e a equipe viu o Marcos falando, não, está faltando mulher, peraí que eu vou refazer esse negócio. Isso faz diferença, porque aí, quando a próxima pessoa for pensar numa coisa, opa, peraí, mas eu estou contratando aqui para o meu time e eu estou contratando só pessoas brancas. Peraí, será que não tem alguma coisa? Né? Assim, a gente começa a se questionar vendo o exemplo também da liderança. Então, o envolvimento da liderança, ele é muito importante, sempre. Quanto mais clara a liderança deixar que isso é importante, fazer parte desse processo, mais fluido vai ser esse processo. Legal. ainda dentro desse tópico, se a gente pensar numa empresa ou nova ou pequena ou assim, deixa eu dar um passo atrás. Quando a gente pensa na Vitex ou em empresas grandes, você, por exemplo, criou um puta de um programa que, claro, precisa de gente, precisa de bastante cabeça, precisa de bastante gente até disposta no trabalho voluntário e tudo mais. Isso custa, custa dinheiro, tempo, energia e tal. Quando a gente pensa, na maioria das pessoas, as empresas são pequenas e eu realmente acho que tem muita transformação exatamente nesses pequenos grupos, pequenas empresas e tal. O que que você entende que são políticas, práticas ou pontos de atenção que esse micro empresário ou a pessoa que faz parte de uma empresa pequenininha, o que que dá pra fazer, não o que dá pra fazer, dá pra fazer muita coisa, o que que você acha que são as primeiras coisas que tem que se, já se fazer e prestar atenção? Eu acho que a primeira coisa é quem você contrata, prestar atenção em quem você contrata, porque muitas vezes a gente tende a só contratar a gente que é igual a gente, né, então, primeiro passo, assim, ver quem você tá contratando, não só quem você tá contratando pra trabalhar para você, mas também pra trabalhar com você, aquele parceiro, você tá contratando uma agência, como que é a estrutura daquela agência? Você tá contratando a empresa de transporte, por que que tem tanta diferença na estrutura da empresa de transporte pra agência? E assim, começar a se questionar e ver o que que você tá contratando, acho que começa por aí. Tão importante quanto, se não mais, é a forma como você comunica as coisas, também. Comunica, assim, você mesmo, você tá prestando atenção se você tá falando alguma coisa que é racista? Falando que alguma coisa que por aí é machista, homofóbica? Porque tem tanta coisa que tá tão ali enraizada na nossa cultura que às vezes a gente só fala porque é uma expressão, sacou? Eu tava conversando com meu namorado, ele falou assim, não sei o que, de botar o pau na mesa, eu quis botar o pau na mesa, bota a buceta na mesa. Então, tipo assim, por que, sabe? Pra você mostrar poder, você tá botando é uma coisa do homem? Não tem disso, assim. Então, porque são expressões. Se policiar até neste lugar é algo importante, assim. Como você comunica, o que você tá construindo ali, porque muito da cultura da empresa, inclusive, ela vai ser construída na forma como você tá comunicando com o seu time, como você tá comunicando com os seus fornecedores. e tá aberto pra desconstruir isso. Eu brinquei isso, aí agora, cada vez que meu namorado vai pensar sobre essa expressão, aí ele ri, você lembra, né? Não sei o que. E tipo assim, porque fica na cabeça mesmo. Então, assim, aí você pode ir pela brincadeira, você pode virar, se a coisa for mais séria, você fala assim, olha, então, vamos pensar aqui um pouquinho sobre isso? Porque eu tenho certeza que eu também cometo em erros, sabe? Mas é muito importante, se eu cometo algum erro, eu quero que alguém me fale. Eu ia chegar nesse ponto, né? É, porque assim, a pessoa fala e você tem que abraçar aquilo e tentar entender, principalmente se aquele não é o seu lugar de entender qual é a dor daquela pessoa, você não tá passando por aqui. Você tem que entender e escutar. Agora, você também tem que deixar como um trabalho daquela pessoa, ah, não. é possível, é a polícia da diversidade, porque você vive aqui, você sempre, não, você tem que estudar, você tem que se comprometer, mas às vezes algumas coisas saem. Se saem, estar aberto. E alguém te fala, você tem que estar aberto pra escutar e aprender dentro daquele processo. E no mais, é prestar atenção mesmo, assim, por que a gente fala coisas que são, tipo assim, se o poder vai estar só ligado com algo que só tem um homem, né? Ou aquela pessoa que nasceu, sabe? São pequenas coisas, aí tá na expressão, tá na forma como a gente vai dialogar com o outro, como é a forma que a gente vai contratar o outro. Então, acho que essas são as pequenas coisas que fazem toda a diferença. Boa. Tem dois pontos ali, um comentário e o outro é uma pergunta. O comentário é na linha de, eu acho que quando você começa já, desde trazer as pessoas, né, com essa ótica que você trouxe, também precisa desse, é, como vou dizer, de criar essa cultura de abertura pra receber esse tipo de feedback, né, de receber esse tipo de comentário, de feedback e tal. Então, essa é a primeira, porque acho que tem grande chance de, se você ainda continua super cabeça fechada ali, até pode melhorar algumas coisas, mas provavelmente as coisas muito enraizadas ainda ficam, né? E a pergunta, é, voltando até um pouco pra empresa grande, que eu pensei nessa pergunta depois, porque eu não tava aqui no script, uma vez que você tem uma cultura tão clara, beleza, tem muita coisa que vem por osmose, tem muita coisa que vem no dia a dia, mas o quanto você mexe desde o onboarding do funcionário, sabe, desde o onboarding do novo colaborador, e o que que você já coloca desde esse primeiro momento, o que que viram coisas meio que, que ele vai pegando no ar, assim, você entendeu a pergunta? Você tá falando sobre a diversidade ou sobre a cultura como um todo? Não, eu tô falando sobre a diversidade, e aí uma vez que a gente começa a trazer pessoas, e vamos supor que eu não tenho uma cultura hoje super maravilhosa, meu Deus, ou até posso ter, tanto faz, assim que eu trago pessoas novas, eu preciso apresentar pra elas o que que é essa cultura, o que que eu espero delas, o que que, né, o que que é os do's and don'ts ali daquele ambiente. O que que vocês hoje fazem, se preocupam pra ter já desde esse início no onboarding do funcionário pra que ninguém vai entrar 100% alinhado com a cultura de vocês, então, o que que acontece ali pra garantir que já tem esses ajustezinhos no início, sabe? Eu acho que, inclusive, antes do onboarding, desde a contratação, da contratação, eu acho que contratar pessoas com um fit ali com o seu time é algo muito importante. Faz com que o processo fique muito mais fluido. Porque por aí a pessoa é muito boa, mas não tem um fit, tá tudo bem, ela vai pra outro tipo de empresa, né? Tem empresas que são mais competitivas, tem empresas que são mais colaborativas, a gente, por exemplo, é bem colaborativo. Então, se for uma pessoa que é só, tipo, competitiva, sem a coisa da colaboração, complica. Então, assim, primeiro é a coisa do fit cultural lá já desde o início. Especificamente, na Vitex, a gente tem o onboarding da Vitex e dentro da agenda do onboarding da Vitex já tem momentos que a gente fala especificamente de diversidade. Entendi. Então, apresenta, a gente tem grupos dentro da Vitex que as pessoas podem participar pra discutir sobre diversidade e tudo mais. Eu, especificamente, na Global Authority Unit, na Gal, a gente também tem o onboarding da Gal, assim, depois que termina o da Vitex, não acabou, você ainda tem um mundo de coisa pra você conhecer aqui dentro. E dentro dessa estrutura de onboarding que eu criei, também tem um momento que a gente fala sobre diversidade e eu acho que para além do falar do onboarding, é o exemplo que você dá, né? Assim, o que pra você é importante, assim? O meu time tem muito, claro, você pode ter certeza que diversidade é muito importante pra mim. e aí eu acho que isso vai criando, tipo assim, ah, então tá tudo bem se eu também pego meia hora da minha semana ou uma hora da minha semana pra ajudar a desenvolver esse projeto de diversidade na empresa, né? Porque a líder tá fazendo isso, mas eu faço isso, mas eu também tenho o meu exemplo, que é o Marcos que também se importa com isso. A gente fez, teve uma discussão, sempre no último encontro do ano, assim, do time, a gente tem o All Hands, que a gente mostra os resultados, como vai ser o ano seguinte, a gente faz uma brincadeirinha de competição de drinks e tal, mas também tem um momento de algum aprendizado. No ano passado, eu mandei pra todo mundo livros de, tem aquele pequeno manual antirracista e como ser, era o pequeno manual antirracista pras pessoas do Brasil, pra quem não era do Brasil, era, aí eu não vou lembrar exatamente o título, mas também era dentro dessa linha, mas um outro, um outro escritor, né, porque o do Brasil é uma mulher. Então a gente foi discutindo sobre isso, e o Marcos também leu e tudo mais, e ele falou assim, ele tem uma, nossa, isso foi tão legal, ele é presidente do E-Commerce Institute, que é o Instituto Latino-Americano de E-Commerce, que faz uma série de eventos, isso foi tão legal, vamos compartilhar isso, colocar sempre no final de todos os eventos que acontecem em todos os países da América Latina do E-Commerce Institute? Ele falou isso na frente de todo mundo. Tipo assim, ele se importa, todo mundo sabe que eu me importo, e acho que vai vir numa cadeia, assim, né, assim. Muito massa. E eu acho que tem uma última pergunta ainda desse bloco, na verdade tem várias, mas eu bati o olho no tempo aqui, só para a gente não estourar. o que você vê, assim, Natália? Eu acho que uma das grandes coisas de diversidade, de um modo geral, além de todo o respeito, por um lado, mas falando como negócio, é o impacto em inovação mesmo, em coisas diferentes, né? O que que hoje, sabe, não necessariamente com exemplos bem específicos, mas como que você já vê isso acontecendo na VTEC, sabe? Eu acho que até antes de falar da VTEC, a McKinsey, ela tem um estudo que fala que empresas mais diversas são 33% mais rentáveis. Ah, legal. Porque é um fluxo, né? Assim, quando você tem pessoas diversas, quer dizer que elas não têm a mesma vivência. Você está ali incentivando um processo de pessoas que pensam diferentes, discutindo para resolver o mesmo problema. A probabilidade daquele processo ser muito mais inovativo é maior. então, assim, trazendo mais inovação, principalmente quando a gente está falando de tecnologia, a rentabilidade, ela vai vir, né? E acho que não só na rentabilidade, as pessoas, elas vão se sentir mais felizes, mais tranquilas, a produtividade melhora. O tanto que elas estão motivadas também muda. Então, assim, ter um time mais diverso vai trazer rentabilidade, mas eu acho que esse é o tal do efeito colateral que você falou, né? Anteriormente, é o tal do efeito colateral. Porque todo o processo que acontece antes é um processo muito rico para a empresa, né? As pessoas se sentirem bem, se sentirem seguras naquele lugar. As pessoas se sentirem representadas. Elas ficam mais tempo, elas produzem mais. E aí, quando você soma tudo isso, né? Bem legal. Bom, eu não queria terminar nossa conversa sem falar um pouquinho de um assunto que eu também sou doente, que é de aprendizagem, como você já falou ali no início. E eu tenho um artigo que é o meu compilado sobre como aprender. E aí, vem de vários anos de eu estudando esse tema e eu compilei e tal. E uma das coisas que eu coloquei lá é... Sei lá, quando eu publiquei esse artigo? Um ano e meio, dois, sei lá. Mas eu coloquei um tópico lá que foi um dos tópicos que eu mais recebi feedback sobre nossa, finalmente alguém falou sobre isso, que é lidar com a ansiedade de querer aprender mais e sempre e tudo mais. E aí, a pergunta é como você lida com a ansiedade de querer aprender mais e sempre e tudo mais? Eu gosto de metas. E às vezes eu coloco umas mais auduciosas, outras vezes menos, mas sempre metas relacionadas com o meu processo de aprendizado. agora eu estou escrevendo um projeto de doutorado sobre a comercialização de moda no metaverso. Então, esse é um mais de longo prazo. Então, assim, como eu trabalho com ansiedade colocando metas. Então, tipo, eu não tenho que aprender tudo de comercialização de moda no metaverso agora, mas eu estou desenvolvendo um projeto de doutorado por quatro anos. E, assim, a coisa é tão do prazer em estudar que fazer esse doutorado muito provavelmente não vai fazer diferença no meu trabalho, assim, não vamos me pagar mais por isso. Mas eu gosto. É, tipo, é meu hobby, sacou? Tipo, assim, estava fazendo, conversando com uma professora da época, ela falou assim, nossa, mas você tem muita energia, Eu falei assim, ai, mas isso não é muito legal, assim, né? Agora, para escrever o pré-projeto, eu li dez livros de ponta a ponta sobre o metaverso. Foi muito legal, porque era uma coisa que eu não conhecia tanto e eu sei que vai mudar a dinâmica do mercado, e eu quero saber mais, então eu fui pelo caminho, que assim, que é o caminho que eu sei fazer direitinho, eu sei estudar. O que é o seu playbook aí de aprendizagem? Como que é o seu processo para aprender alguma coisa? Eu gosto muito de ler sobre coisas. Tem uma galera, por exemplo, que gosta mais, ah, ver vídeo, eu acho tão jovem isso, né? Eu quero descobrir alguma coisa, eu vou ler no YouTube. Tipo assim, não só, estou falando de aprender, né? Mas assim, ah, como que abre tal tipo de porta, aí você joga no YouTube, assim, para ver vídeo. Eu sou meio assim, de uma década passada, dentro da cabeça, eu adoro ler. Então, tudo, tipo, eu não sou muito de ver coisas, custa ligar a Netflix, mas eu leio o tempo inteiro, da mesma forma que eu leio muito para aprender, eu leio muito para me divertir, tudo mais. Então, o meu processo, ele sempre começa a partir da leitura, né? Assim, é sempre o meu primeiro passo, por isso que eu falei assim, ah, deixa eu começar aqui fazendo o pré-projeto, primeira coisa que eu fiz, sair pegando um tanto de livro, e é muito louco, assim, porque muitas vezes os livros são coisas do mesmo tema, leio dez livros do mesmo tema, mas tem uma perspectiva diferente que o outro não teve, principalmente são pessoas de países diferentes. Eu li, é um livro que é, o cara, ele era francês, o livro estava em francês, eu não sei se ele era francês ou belga, mas assim, o livro é francês. A forma como ele cria toda a narrativa de metaversa, ele junta muito com NFT, vem a partir da arte, que faz muito sentido, mas nos outros livros não tem. Não fala sobre dessa forma. Né? Tipo assim, aí começa muito mais sobre o jogo e tal. O cara cria uma narrativa linda, inclusive, sobre arte, sabe? Pra ir explicando os conceitos e como que aquilo funcionou no processo da arte, né? Então assim, isso é muito legal. Então, ver que existem perspectivas diferentes, porque o processo, ele é uma construção, né? Assim, você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, aí você pensa, aí você, oh, mas aquele outro falou aquilo, mas e se for de outro jeito, né? O meu processo, ele sempre começa com a leitura. agora uma coisa que eu também gosto de fazer muito para estudar e para aprender é dar aula, que parece meio contraditório, né? Mas assim, o momento que eu tô dando aula, eu tenho que estudar muito pra me preparar pra aquela aula, esse é o primeiro ponto, mas a dinâmica que a gente tem na aula, e normalmente os alunos chegam com uma pergunta, cabe iluda? Você fala assim, meu Deus, peraí que eu nunca pensei nisso, adoro quando isso acontece, assim, eu dou aula num programa executivo do E-Commerce Institute, dou um módulo de marketing digital, e aí às vezes aparecem umas perguntas que eu falo assim, porque são 200 alunos, né? Na sala, eu falo assim, gente, eu nunca pensei nisso, vamos falar disso na aula que vem, na aula que vem, até a aula que vem eu vou dar uma pesquisada e a gente discute de novo, e aí eu falo, se alguém tiver também alguma ideia, então assim, as minhas duas maiores chaves pra aprender mais é ler e ensinar. Na verdade, é zero contraditório, assim, na verdade, se a gente olha até bem o lado teórico do aprendizado mesmo, especialmente adulto, quando você vai dar aula na prática, você precisa organizar a tonelada de informação que tem na sua cabeça e mastigar pras pessoas, e fazer isso é difícil, na verdade, leva tempo, exige que você volte e lê de novo, exige que você, tipo, vai consultar alguma coisa complementar, que às vezes fala assim, puta, não sei, tá frágil o argumento aqui, né, tipo, meio que assim, até que consigo explicar, mas se alguém perguntar o que você falou, perguntou alguma coisa aqui, eu já sei, não consigo dar mais profundidade, e aí é isso, de fato, às vezes tem que parar e aí ler de novo e tal. Esse artigo que eu escrevi de aprendizagem foi interessante, porque eu, eu, eu reli coisas de, sei lá, quatro anos antes, as coisas que eu tinha estudado, eu sou bem sistemático, assim, como eu organizo as coisas que eu consumo de conteúdo e tal, e aí quando eu decidi escrever, eu falei, deixa eu voltar. E aí, ler a mesma coisa, quatro anos depois, você absorve completamente diferente, porque você é mais maduro, porque você tem outras vivências, seu repertório mudou, até o momento de vida, né, se absorve coisas diferentes, então, eu acho, eu acho, bem interessante. O que que, além do, agora é curiosidade total, além do metaverse e tal, o que que é um assunto mais aleatório que você gosta de estudar? Moda, por isso que eu juntei os dois. A minha dissertação de mestrado foi, aplicação da consultoria de personal stylist no e-commerce. Então, eu fiz curso de personal stylist, assim, é uma coisa que eu gosto de estudar. O que que, sei lá, quanto tempo você acabou dedicando pra esse tipo de coisa? Sobre o curso, a moda, é um negócio de negócio há muito tempo? É, porque antes eu queria fazer negócios da moda. Ah, entendi. Tá vendo? Sempre tem umas coisas a mais aí, não é tão avulso assim. Então, eu já fiz muita, 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 muita formação sobre isso. Eu sou viciada em curso, né? Tipo, quando não tinha esse boom do curso online, eu saia da UFOP, que é a faculdade da festa, da cerveja e tal. Sexta-feira à noite eu saia da aula, porque assim, eu ficava até o final, ia pra casa fazer curso online, assim, porque... Por diversão. É, eu gosto disso. Então, sempre fiz cursos relacionados com moda, sempre fiz cursos relacionados com marketing. E quando eu fui pra Argentina fazer o mestrado, antes eu tinha uma experiência com uma empresa muito legal de moda aqui, que é a GQ Couture, então fiz São Paulo Fashion Week, é uma empresa assim, que tem show com permanente Paris, então tive uma visibilidade muito legal na moda. Só que cheguei na Argentina e não consegui trabalho na moda. E eu mandei currículo pra todo mundo, tipo, real, pra todo mundo. Só fiz uma entrevista, que foi péssima, que eu sofri xenofobia, porque, né, eu não era de lá. E eu falei assim, bom, preciso te pagar os boletos, não é mesmo? E aí, como não deu, aí eu falei assim, não, o que que dá então pra trabalhar? Aí tinha empresa de tecnologia que tinha, já tava lá, mandando mensagem no LinkedIn e tal, deixa eu ver como é que é esse negócio. Então, eu abracei isso, falei assim, então deixa eu ver o que que eu gosto na tecnologia. E aí, eu descobri um mundo de coisas, assim, eu sou muito, muito, muito apaixonada. Eu tava conversando com os alunos de ensino médio, que a gente deu uma palestra, aí eles falaram assim, mas e agora, se você tivesse oportunidade de ir pra moda, você não iria? Eu falei assim, eu já tive. Me fizeram uma proposta, marketing de moda, Nova York, eu não quis ir. Né, assim, porque eu me sinto realizada, acho que às vezes também a gente abraçar o que, o que tem disponível e ver o que que a gente gosta naquilo. E eu amo, amo trabalhar com tecnologia, eu amo trabalhar no VTX, eu amo o que eu faço. Então, mas eu também gosto, e eu já estudei tanto de moda, eu gosto disso, mas eu descobri que pode ser um hobby também, né? Então, eu leio muito sobre. E pode ser que daqui a pouco também você descubra uma outra coisa e vá pra moda de novo e tanto faz. Vou te fazer, a gente tem uma pergunta, a última aqui, mas eu vou pra penúltima, tá? É bem filosófica. O que que você acha que você fez, fez barra, faz, que contribuiu muito pro seu sucesso hoje, que é bem replicável, que as pessoas, tipo, o contexto de onde você nasceu, a educação, os pais têm tanto de coisa que, cara, é muito um ponto aleatório no universo ali. Mas o que que são coisas que você acha que você faz que são bem replicáveis e que outras pessoas poderiam, talvez, seguir de exemplo ou se inspirar em... Estudar. Estudar de forma constante, assim, principalmente se você trabalha no mercado digital. Não existe. A coisa que você sabia há seis meses atrás tá desatualizada. então se você não gosta de estudar, você sempre vai dar um passo atrás. Você quer dar um passo à frente de todo mundo, você quer crescer, você quer fazer a diferença, estuda. Assim, estudar de forma constante, assim. E existem diferentes formas de estudar. Eu gosto do ler e da coisa estruturada e da meta do doutorado, mas você pode estudar aprendendo com outras pessoas. Então, assim, cria uma rede, ah, fulano sabe disso. Aqui, fulano, vamos ali tomar um café? Você me conta mais sobre isso, né? Assim, você tem formas, mas é estudar, aprender, né? Assim, encontrar formas de conhecer mais. É, talvez a grande palavra aí seja até mais aprender do que estudar, é porque eu acho que, nossa, aí é uma conversa que não vale a pena a gente entrar, mas que eu acho que o modelo educacional de um modo geral, ele faz um desfavor a palavra estudar e estudar é chato e aprender é legal. Sendo que, né, as coisas estão tudo junto. Mas talvez na cabeça das pessoas ficar mais fácil é isso, pô, é aprender. Aí o aprender pode ser de várias formas, pode ser de fato estudando aquele modelo mais tradicional, pode ser com gente, pode ser com prática mesmo. Eu tenho uma defesa muito grande aqui no GLA como um todo que é as pessoas criarem seus projetos paralelos. É onde elas vão ter muita liberdade pra botar em prática, né, muitas empresas que você tá, você não consegue fazer exatamente aquilo que você aprendeu, que você estudou e num projetinho seu, pequenininho e tal, você consegue pirar. Eu acho que não tem muitas formas diferentes aí. Muito massa. Natália, a gente vai ter uma pergunta extra que vai ficar dentro da comunidade, vou fazer daqui a pouco, nós vamos encerrar, vou te fazer uma última pergunta, nós vamos encerrar e depois ter a pergunta extra. Fechado. Mas avisando pras pessoas, então, não só a pergunta da Natália, como de todos os outros nossos entrevistados no Deep Growth estão lá na comunidade, com aula, curso, comunidade, tem tudo, tá? Vamos pra nossa última pergunta aqui. A gente sempre tem a pergunta da mesma forma, que é pedindo três indicações de conteúdo, e aí pode ser gente pra seguir, livro, vídeo, curso, tanto faz, que você acha interessante pros nossos espectadores, pra nossa audiência de modo geral. Pode ser tanto num viés profissional, quanto até pessoal também, desenvolvimento pessoal. Fechado. Então, eu gosto de livro, né? Eu vou começar. A maioria são livros mesmo, que as pessoas recomendam. Eu vou começar por aí. E como eu gosto muito de ler, eu adoro aqueles livros, você fala assim, nossa, que delícia, ler isso aqui, não quero parar. E a Cristiane Correia, que é a escritora do livro Sonho Grande, ela tem isso. Ah, gente, a escrita dela é tão gostosa. E eu sou muito tiete de profissional, que eu acho que é muito bom. Eu fui lá, fui nas redes sociais dela, e falei assim, olha aqui, eu só vim aqui pra te falar que eu comecei a ler seu livro, eu não consegui parar até terminar, porque sua escrita é incrível. obrigada por isso, sabe? Então, ela tem três livros, que são ótimos, que é o Sonho Grande, é aí, a história dos caras da Ambev, tem um do Abílio Diniz, e tem um do Falcone. Todos os livros são ótimos, aquela escrita é incrível. O que eu mais gosto é o Sonho Grande. Mas assim, é sempre aquele processo, né? Tudo que a gente lê, é importante a gente ter um senso crítico. Eu adoro aquele livro, eu acho aquela história inspiradora, mas ela é uma história que replica muito aquele discurso da meritocracia, né? Que, ah, é só você correr atrás, que pronto. Só que aí tem que ver que o cara correu atrás, sendo que ele foi Stan Rarwood, né? Não, não tô tirando assim, o... Ele tem todos os seus méritos. Ele tem todos, N méritos, assim, um gestor incrível, mas é importante a gente ter só esse senso crítico quando vem esse discurso, né? Assim, muito forte da meritocracia. Acho que, junto com todo o seu esforço, também tem a rede de apoio que você tem, tem as oportunidades que você tem, né? Então, assim, ler com esse senso crítico, mas esse livro é uma delícia. Legal. Super vale a pena. Outro livro que também foi muito importante pra minha carreira é o Good to Great, do Jim Collins. Eu não tenho certeza como é o nome dele em português, mas é um livro que super vale a pena. E ele fala assim, como que foi o processo de empresas que eram boas para virarem ótimas, excepcionais. E aí tem alguns passos, inclusive, quando ele vai destrinchando um pouco mais o processo com os líderes, como são os líderes, nossa, dá uma série de insights, assim, tipo, é isso, sabe? Assim, é um processo muito legal que vem da pesquisa, né? Quando eu falo que eu gosto de estudar, eu gosto da pesquisa, é bem aquilo, assim, entender o que é, como que acontece na prática e como que a gente pode pegar aquele conhecimento e compartilhar com as pessoas, assim, é muito o que eu acredito. Tô aqui tentando pensar no terceiro exemplo que não seja um livro pra não ficar repetitivo. Pode ser, não tem problema. A maioria são livros, tá? Que as pessoas recomendam. Fica bem tranquila. Então posso ficar tranquila, porque é isso, né, gente? Eu sou muito, tipo, só aquela pessoa que lê livro e toma chá. Essa sou eu. É o óbito no fim do dia. É, tipo assim, domingo, o que você faz? Gente, não me chamam pra fazer nada no domingo. Vou ficar lendo livro e tomando chá, sabe? Tipo assim, eu sou muito essa pessoa. Eu acho que um livro que eu citei aqui, que é um livro que eu tô, assim, eu já terminei ele, mas eu achei ele uma delícia de ler, mas eu não sei se tem ele em português, eu li ele em francês, que é Compreendendo NFT e Metaverso. Ele tem toda essa narrativa, assim, de uma forma muito gostosa. É o da arte que você falou. É, que ele vai contando um pouquinho sobre, você entender realmente NFT, ele fala mais de NFT do que o Metaverso em si, mas ele vai entrando, que é um processo interessante, mas de um jeito muito afrancesado, não é que é isso? Aí tem uma ponte com a arte e tudo mais, esse eu gostei bastante. Que massa. Não, ótimas recomendações, bem até essa última muito diferente do que a gente tá acostumado, e eu acho que é um tipo de assunto que, mesmo que você não vá aprofundar, pelo menos tem que entender o que tá acontecendo no mundo, né? Então, maravilha. Natália, adorei o papo. Vamos para umas perguntinhas extra ali, mas já queria te agradecer demais pelo seu tempo e pelo nosso papo super legal. Obrigado. Nossa, eu que agradeço, foi incrível. Valeu. Primeiro, que você falou que tem um time grande, se não me engano, 40 e... A Gal toda tem 49 pessoas. 49 pessoas, e você também acabou ganhando um prêmio de executiva inspiradora, né? E certamente essas duas coisas tem que estar ligadas, né? Então, o que que é hoje, assim, os seus processos ou o seu playbook de liderança, né? Como que você faz gestão do time e que você acha que funciona bem, que vale as pessoas replicarem isso? É, eu tenho alguns passos, assim, que eu sigo, né? Um primeiro passo, que é um passo semanal, toda segunda-feira eu tenho encontro de meia hora com as pessoas que... que eu tenho um passo que... que eu tenho um passo a passo, que eu tenho um passo que... a minha vez,